Alô, alô. Ih, eu estava sem microfone. Alô, boa tarde. Serob Linux na Twitch. Se inscreva aí, siga no YouTube Serob Linux Games. Eu achei que eu já estava falando e vocês estavam me ouvindo, mas não. Agora que está... Agora está indo. Esse aqui é mais um episódio de... Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands. Na verdade não é Borderlands, é Tiny Tina's Wonderlands. Não, não, não é Wonderlands. É... Tiny Tina. Assault on Dragon Keep. É, na fantasia. No mundo fantástico de Tiny Tina. Nada é real, tudo é fantasia. Mas os desenvolvedores colocam o personagem dentro desse universo. Bom, aparentemente não muda nada da realidade do jogo, né? O jogo continua... A história continua a mesma. É só uma pequena aventura. Uma pequena grande aventura. Esse jogo é grande pra caramba. Essa... Essa DLC, né? Era uma DLC do Borderlands 2, pra quem não sabe. E eles resolveram colocar num jogo separado, porque eles criaram um novo jogo, uma nova história chamada, que vocês estão vendo aí em cima, Tiny Tina's Wonderlands, né? No mundo de Tiny Tina. Eu não sei se essa aventura, esse novo jogo, ele influencia na história. Eu acho que não. Bom, estamos aqui no sábado, né? Dia... Dia 14. É... Uma e pouco agora. Tô com um pouquinho... Um pouquinho de coisa na garganta, mas nada que atrapalhe. Eu tô tomando... Eu tô tomando café e água ao mesmo tempo, então... O café dá uma irritada, a água dá uma... Bom, pessoal, então aqui é o seguinte. Eu tô transmitindo... Um pouquinho mais de bitrates... Tô transmitindo com um pouquinho mais de bitrates. Então eu acho que dá uma... Pode ser que dê uma melhorada na qualidade aí pra vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A qualidade aqui pra mim tá baixa. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Qualidade boa agora pra mim aqui. Eu tô vendo no celular, né? Pra poder... Me orientar. O dragão aqui pra mim... Tinha desaparecido, mas aqui na tela ainda não. Deixa eu ver... Deixa eu olhar essas costas dele aqui. Que essa... Essa mochila aí... Ela... Mostra muito bem se tá bom ou ruim. Deixa eu ver aqui. Parece que tá muito bom, hein? Já vamos começar a gameplay. E aí daqui a pouco eu vou dar uma pausazinha pra poder explicar pra vocês... O porquê que o VAPI está melhor. Aparentemente ele... Ele mostra que tá... Tá bem melhor. Teve um negocinho que foi inserido aí no... Alguns meses atrás. Eu acho que já deve tá vigorando. É, mas aí o chat não aparece pra mim aqui. Mudou para sem chat. Não, mudei para chat. Ah, assim eu vejo chat e vejo... O que tá acontecendo na tela. Acho que é melhor. Então vocês podem mandar a mensagem de vocês. Vocês que estão vendo aí no presente. É só colocar aí, ó. Se quiser um chat voice, né? Eu... Eu... Eu batizei de chat voice. Você coloca aí. Exclamação, resgatar, tudo junto. E depois espaço. Chat voice e espaço a sua mensagem. Ela vai ser falada. Aqui, ao vivo. É uma parada bacana que eu acho maneiro. Se eu não estiver olhando pro chat ali... Eu já ouço o que a pessoa falou. Beleza, vamos lá. Vamos para o gameplay. Eu já estou nas cavernas, nas minas de Avarice. Eu estou nas minas de Avarice. Eu devo ficar direto com essa arma aqui, que é a arma infinita. Essa arma vem de lá do Borderlands 2 mesmo. Essa arma tem no Borderlands 2. Só que aqui, você já ganha ela cumprindo missão aqui. Pô, aí eu achei muito bacana. Deixa eu mexer aqui pra ver se... Deixa eu ver se fica legal. Maneiro. Tá um pouquinho escuro, né? Mas acho que é o normal. Peraí que a... Caramba, tá bem... Deixa eu ver aqui. Pô, tá bem melhor, hein? Caramba, tá bem melhor, hein? Então é isso que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Por que que o VAPI tá melhor? Aí, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Vamos começar. Você entrou em Dwarven Mines. Eu sou um anão e sou um escravo. Você vai enfrentar anões. Não se preocupe, garoto. Minha carisma está na tela, então eu vou convidá-lo de... Ah, 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 Lily. Quem joga o mais alto vai falar com ele. Vinte. Oh, desculpa, mas parece que o Rick vai falar com o Dwarf King. Eu tenho uma boa sensação sobre isso. Ele já me viu, aí deve ter outro aqui perto. Isso aqui é maneiro, ó. Ele ativa a defesa. Uma coisa assim. Vamos lá, vamos enfrentá-los. Eles não me viram, então é por isso que eles se distraíram ali. Agora eu não entendi isso aqui. Eu não entendi isso aqui. É o que mesmo que faz isso aqui? Defense Shrine. Vamos, 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 vamos para cima. Vamos para cima, vamos para cima. B10. Quem é B10? Como é que o cara parou? Ih, rapaz, quase morrendo. Eita, caramba. Tem muito forte esse povo aqui. Tem uma aranha na minha cola. E ela está ali. E tem alguma coisa ali em cima. Mas não tem problema. Isso aqui é para quê? Ativa a velocidade, ó. Que legal. Olha ali. Ali eu não consigo ir. Aquela ali é uma aranha. Aquela ali é uma aranha. Aranhona. Eu vou matá-la daqui, porque aí eu evito... Pô, mas está bem, né? Ih, está vindo. Ai, meu Deus. Eu vou matar daqui, porque sabe como é que é, né? Bom, aqui é o seguinte. É a... É a... É a... É a... É onde tem os anões. Onde tem aranha. Onde tem orques. Onde tem gigantes de alguma... Eu acho que é gigantes de pedra, se não me engano. Alguma ali. Está muito boa a qualidade hoje, hein? Não tem como reclamar, não. Vamos lá. Vamos lá. Pô, ali em cima não dá pra subir, né? Dá pra subir? Não, não dá. Não tem nada. Vamos embora. Ali em cima... Ali em cima também não dá pra subir. Vamos embora. Vamos embora. É... Busque o rei... Rei anão. Encontre o rei anão. O rei anão deve falar com a gente, né? Aí. Ó o orque ali. Essa arma é boa. É, mas boa e é infinita. Então... Caramba, porrada desses caras também. Olha. Ativa a damage. Eu não vou fazer nenhuma submissão. Eu não vou fazer nenhuma submissão. Eu não vou fazer nenhuma submissão. Você pode me enxergar. Mas eu vou tirar a sua... Não vou fazer nenhuma submissão. Level up. Eita. O que é isso? Jesus. Ai meu Deus. Iiiiiiii... Caramba... eu quero pedir ajuda, olha isso aqui é legal, ih fiquei preso fiquei preso caramba esse cara, esse caramba esse cara caramba ei senhor esse cara é muito forte cai ali pô, cai aqui caramba ai já era tem que matar alguém putz estou pronto para mais ai meu deus vou ter que matar ele ainda tem um ali ai 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 atira nele pelo amor de deus ai 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 to to quase matando ele to quase matando ele então aqui 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 isso aqui é o que? não posso ficar com um inventário cheio não tem que tem que vender armas caramba caramba isso aqui tem que ficar pegando ó ó ó ó sério pra que que serve isso ai? queria saber comprar alguma coisa ah tá tem loja que só aceita isso ih só coloquei um são dois ah aqui mais um eu vou desbloquear primeiro esse lado e depois eu desbloqueio os outros caramba é pior que eu to desbloqueando o lado errado dois sabres e isso aqui adiciona um segundo sabre esse aqui adiciona um segundo e esse aqui ah quando já lança um vem dois parece que é isso tem que apertar o F de novo você lança um de cada vez sei lá vou testar depois deixa eu pegar as coisas aqui começar a usar outras armas essa arma não é tão boa assim a gente vai acabar perdendo melhor essa aqui ó não melhor essa uma arma com mais energia uma arma com essa aqui é boa hein essa aqui é boa essa arma aqui que solta fogo é boa deixa eu tirar um uma granada daqui ó tirar essas duas granadas daqui pra poder pegar isso aqui beleza tem mais ali tem mais ali esse jogo tem muito esse jogo tem bastante bastante missão secundária essa é uma granada potente de choque granada potente granada potente de explosão vou usar essa arma aqui porque eles vêm muito pra cima se eles vêm muito pra cima vou dar só nos cornos vamos vou deixar tudo fechado aí porque não tem nada o que fazer bom agora a gente tem a gente tem aqui pra explorar ali são os anões e a gente tem lá pra explorar pra onde que a gente vai deixa eu tentar aqui porque eu não me lembro mais opa tem coisa pra pegar ali tem camarada que eu ah não vai vai só na volta ali não sobe ali não sobe então é pra lá mesmo bom aí vou deixar esses troços tudo inteiro aí porque pode ser que mais daqui a pouco a gente precisa meu deus pra onde que eu tô indo o que eu não gosto muito de jogo em first person é a é a perturbação da tela se mexendo tem que ficar olhando tem que ficar olhando pra fora porque às vezes você fica meio tonto ai amigo é amiguinho que bom obrigado que bom que vocês são meus amiguinhos mas ali não né vocês são amiguinhos eles são amiguinhos até quando puxa ranga pegar e aí e aí bater nele e aí e aí tá bom e aí e aí e aí e aí esse ficou amigua esse amiguinho dos anões sai de brincadeira né o brink tá certo vamos lá Eu tenho os caras aqui em cima Mas o mal dessa arma aqui É que ela acaba muito rápido Aí agora sim tem que ficar pegando munição Porque Agora tem que ficar pegando munição Agora meus amigos, agora eu vou ficar Agora eu vou perder O que tem aqui em cima? Tem coisa pra fazer aqui em cima Mas acho que não é pra fazer agora não Tá até fechado Tá até fechado Vamos pra lá porque acho que tem o Tem o Tem o Tem o Tem o O robôzinho lá, o Claptrap, Claptrap, como é que é? Em distância você vê um zoológico Bloqueando seu caminho Talvez ele possa nos ajudar daqui Eu digo que nós falamos com ele Com palavras Eu não sei o que vocês estão olhando para mim Claptrap Segui ele isso Passa ele Eu me lembro de uma missão que é Uns quadradinhos pra Coisar Pô, ele vai pedir Pra eu fazer uma missão aqui Que é demorada Essa missãozinha aqui é demorada Se não me falha a memória Tem que não sei aonde pegar Não sei o que A rodinha Pergunte pro mágico Sobre a porta mágica Ah, o Claptrap é o mágico E ele tá Indo embora Meu Deus Ele corre atrás dele E ele não vai abrir a porta Não Deixa eu abrir a porta Tá, e aí? Não, não sei o que É meu terceiro tipo de mágico Na verdade, eu encontrei uma só no outro dia! Você pode encontrar sua própria! Eu amo essa coisa! Ei! Awww! Isso parece ser o símbolo da letra T. Uma letra abaixo, três para ir. Você! Tem que enfrentar esses caras aqui. Tem que enfrentar esses bichos. Achei isso! 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 Até que eles estão morrendo fácil! Caramba! Mas também! Tem um monte! Caramba! Eles atiram tanto! Eu também! Caramba! O que aconteceu? Subi na pedra! Caraca! Ah! Meu amigo! Caramba! Aqui! Agora vamos lá! Ah! Preciso de munição, tá acabando. Pra cá. É aqui. Preciso de arma. Mas é ali, mas eu tenho que vir por aqui. Vamos. Eu, hoje, não posso ficar até muito tempo. Então eu vou tentar... Ser bem breve. Mata ele. Agora mata aquele. Fala. Dependimento. Você veio de uma língua correla. Daí eu vou. Mais um! Pô, mas minha... Meu Mali, minha... Minha porrada tá muito fraca Tá vindo mais um Caramba, mas já Caraca, esses caras são poderosos É o Badass também, né Eu tenho que pegar bastante Cristal roxo Porque Em algum momento eu vou precisar deles Beleza Será que quer saber? Vou ficar só com a Com a infinita Por enquanto Tem um Tem uma hora aqui que é Esse troço atrapalha Se ele ficar no meio Você não passa Pô, quem tá atirando aqui, cara? Vá lá, querido Vá embora já Me lembro de uma submissão Nessa tela, cara Caramba, que Que difícil Olha a boca Lembro que tinha Uma porta Tinha alguma coisa aqui Tinha alguma coisa aqui Não me lembro mais Se joga de primeira pessoa Me deixa meio tonto Quando eu não tô Acostumado Tem que vir aqui Tem que vir aqui Lembrei Tem que subir aqui Isso aqui é pra quê? Olha Se ativa isso aqui Sua porrada Fica mais forte Tá, mas olha só Quem vai me levar Até ali em cima Não tem Não tem Eu, hein Ó Isso aqui Não vai até ali Olha lá É isso aqui, ó Daqui Tem que pular até lá Não Não dá, não Ah, deixa cair Vai cair, né Não dá É, pois é Tem que cair mesmo Aqui, ó Aí depois daqui Vai pra ali E depois daqui Não Tem que ir pra cá E Ah, tá Aí sobe ali Aí depois daqui Vai pra lá Descendo E depois Ah, ele sobe Ah Como é que ele sobe ali Que doideira Vamos lá Tem que vir pra cá Tá Aí depois Aí depois Deus Tá Aí daqui Vai pra onde? Aqui vai pra ali Tá Aí daqui Ah Daqui desse Que vai Ah Pra ali Não desce Ah Ali não tem que descer Ah Tem que descer Porque é dele Que vai pra lá Ah Meu Deus Ah É daqui Que vai Pra lá Aí daqui Que vai Pra cá Eita Ah E agora Ah Muito obrigado Porque tá voltando Ah 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 Tem que pegar esse negócio aqui Que eles aumentam a energia Ixi Maria, vou morrer Ah aqui ó, um negócio aqui ó, faz o que? O cara tá lá em cima, é isso? Aumentei o nível, tenho que destravar Ó 84 Não Não Só uma sua Show de bola Isso aqui é o que mesmo? Armas novas Essa armazinha aqui Não posso ter arma com nível baixo Isso aqui vai embora Armas de nível baixo, bye bye Pô, essa aqui é boa hein Vamos botar no lugar dessa Essa aqui é boa Tá boa Armas aqui nesse jogo Não são armas Não são boas Elas estão boas Deixa eu jogar mais dois negocinhos aqui Pra ir pra cá Tem que jogar aqui Tem que jogar aqui Tem que jogar mais um aqui Já destravei Já destravei o escudo que ela cria Vamo lá Vamo lá Vamo voltar Vamo voltar Acho que é pra cá Acho que pra cá não vai né Vai Vai mas tem que dar a volta Já achei dois negocinhos Tá aí uma coisa que eu ainda não vi aqui A lojinha Ah tem loja Pô tinha uma lojinha lá no início Puts Tomara que apareça outra Pô Mas pra onde tem que ir? Esqueci mano Esqueci Mas acho que é pra cá Olha que passa por um Ixi Maria Ixi Não cara Eu não tenho que enfrentar eles Tenho? Boa tarde 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 uso o clipe beleza rapaz aqui eu não sei como é que eu faço eu tenho que subir ali olha ele passa por dentro da parede é pra lá mas acho que eu tenho que ir pra cá peraí peraí eu tenho que ir pra cá mas eu tenho que fazer a... ah, tem que dar a volta ali tem que passar por eles, não tem jeito olha, um tá brigando com o outro, é isso? rapaz ah, moleque e tem um aqui, ah não e tava... ah, eu sei que ele tinha morrido caramba, esse aqui é mais... tá... jogando um Tiny Tina... é... vai com ele? Tiny Tina Assault Assault on Dragon Keep caramba, a gente tem que ir acho que ir pra lá mas aqui pode cair esse jogo tem isso aqui de bizarro, ó você pode cair de uma altura gigantesca dá até um frio na espinha dá até um frio na espinha cara, eu acho que acho que dá pra ir por aqui é dá pra ir por aqui opa tem que cair de qualquer jeito ah, aqui, ó tem que ir pra cá putz tinha que cair ali, ó será que dá pra... não era pra ter caído ali, né? será que ainda dá? não não dá não ali não entra não ali não entra não ali acho que é depois de algumas... missões, vamos dizer assim deixa eu ver aqui como é que é deixa eu ver aqui como é que é não, por aqui não dá e perdi peraí 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 por aqui é aquela parte lá que vem os bichos peraí não entendi como é que faz pra vir pra cá não entendi mesmo vamos voltar vamos voltar aqui pra cá não vai peraí pra cá não vai peraí vamos até aqui então vamos até lá no... vamos até lá onde a gente estava será que tem que falar com ele? acho que não oi e uma parada que é... não é que é chata mas... acontece nesse jogo tem que evitar né? é... é que você fica muito tempo sem passar por uma parte da tela os camaradas voltam tudo Os camaradas voltam Será que é pra cá? Ih, acho que é Deixa eu ver se apertando isso aqui Acontece alguma coisa Não Não serve pra nada Peraí Mapa Peraí, passa por aqui e vai pra lá Né Passa por aqui Não, peraí É É pra lá Tem que subir aqui Deixa eu ver se tem que subir aqui Olha isso Tem que subir Não entendi Não entendi Não entendi Pra onde tem que ir Ih, acho que tem que descer aqui Não é Não é, né Não é Não entendi Mas tudo bem Mas tudo bem, vamos pra cá Vamos ver o que tem aqui Pra lá não é também Caramba, não entendi nada Aqui Olha os caras lá Voltaram tudo Ali é o início Aqui é onde tem aquela porta que não abre Ali é onde tem a porta que não abre Não entendi Não entendi nada Aqui, ó Tem uma brechinha aqui Será que sobe? Caramba, é tanto tempo que eu não jogo esse jogo Tanto tempo que eu não jogo esse jogo Será que é pra cá? Não, também não Tem uma brechinha Aonde mesmo que eu vi? A brechinha aqui Pô, mas pra chegar lá Ah, tá Aqui Não, não tem brechinha nenhuma O mapa não mostra essa brechinha Ah, que eu tô aqui Pra subir aqui, ó Eu tô aqui na brechinha E aqui Caramba, como é que faz? Meu Deus Como é que faz pra subir aqui nessa ponte? Senhor Jesus Cristo Esqueci completamente Ó, tem que ir por ali, ó E pra subir aqui Teria que subir ali Caramba, como é que faz? Caramba, como é que faz? Caramba, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Estou completamente perdido Isso aqui Estou completamente perdido Aqui, vai pra lá Aqui, sobe aqui Cara, aqui não tem como Se eu descer ali Já era Caramba, como é que faz? Deus do céu Deus do céu Será que eu consigo Vim pra cá? Só que Deixa eu ver aqui Será que Indo pra lá Eu consigo subir alguma coisa? Deixa eu ver Deixa eu ver Cara, não me lembro mesmo Daqui a pouco Eles vão voltar aí Vai ser difícil Será que tem que Será que tem que Pular daqui? Caramba, só pode É pra lá É pra lá que eu tenho que Ó Quer ver? Tá vendo? Pra lá Só que Pra ir pra lá Eu não consigo Cara, eu acho que Eu acho que Eu tenho que descer ali Acho que é isso mesmo Eu tenho que Acho que eu tenho que Tem que fazer alguma coisa aqui Cara Acho que eu tenho que ir por aqui Vamos ver Caramba, eu tô completamente perdido É por aqui mesmo Tem que dar a volta em tudo Tem que dar a volta em tudo É, eu sei, Free Lily Você acha que é racista ou algo? Eu vou ir lá embaixo Se ele acha que é racista Ei, Salvador Ei, Salvador Todos os anões parecem que Salvador Ela é a mestre, né Do jogo É pra cá mesmo Pra cá mesmo Tem que ir Pra cá mesmo E eu vou tentar correr Pra poder a gente Desbloquear Desbloquear isso aqui O mais possível Tem que ir pra lá Aqui tem aranha Ixi Já que elas gostam de chegar perto Aranha suicida Olha Bom, é rápido possível O problema é de rápido É que você deixa armas pra trás É pra cá mesmo É isso aí A gente tava tão perto Ele teve que dar a mão voltando Os orcs Os orcs Será que os orcs São inimigos Dos coisas? Eu acho que sim Caramba Quase que eu caio Olha lá Eles são inimigos dos orcs Olha isso Jesus Caraca Esse é brabo Podia ter pegado Aquela arma Que Oxida Ferro Morri Ó querido Enfrenta eles lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ixi Maria Cadê Caramba 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 Os anões Os anões são inteligentes O que é isso aqui? Maneiro o mundo da magia, né? A munição aumenta, faz certo! Aumenta só pegando a paredinha ali Essas shotguns são muito ruins Caramba! Dá, 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 dá! Dá aflição! Dá aflição a essas armas! Viu? Acho que ela está lá em cima Não me chamam de defesa! Não me chamam de defesa! Passe de... Caramba! Caramba! Bora! Caramba! 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 Não tem nada a ver! É... Deixa eu ver, para onde tem que ir? Pra onde que tem que ir, pra cá né, pra cá não, pra lá, deixa eu só pegar o, pegar mais um. Ah, eu vou ter que enfrentar bicho. Então deixa quieto, já sei pra onde que tem que ir. Saindo do jogo e voltando, tá mó voltão, cara. Pra cá, deixa quieto ali, quem que tá vindo? Deixa quieto, deve ser a aranha. Vamos pra cá pegar o terceiro? Ah, meu Deus do céu. Tem que fazer o, 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 o coisa. Pior que eu esqueci como é que faz isso. Putz. Não me lembro, cara. Putz. Não me lembro. Não me lembro. Vamos lá, o que que falta? Olha, tem um negócio ali, ó. Ah, tá, tem que abrir. Tá, e aí? Hum, vamos fazer, no mesmo, coisa. Ah, o primeiro foi aquele. Primeiro foi esse. Depois esse, depois esse, depois aquele. Esqueci completamente como é que faz isso. Não foi. Tá, aí ele desce. Aí o que que eu tenho que fazer? Tá, e aí? Ah, tá. Os últimos, né? Não sei, não sei como é que faz esse negócio aqui não. Eu gravei um vídeo uma vez, gravando a sequência, mas eu não vou me lembrar mais. Não. Foi não. Teria que ver o vídeo, pra saber a sequência. Bom. Teria que ver qual é o primeiro, qual é o segundo e... Esquece. Esquece. Depois eu venho aqui e faço. Bom pessoal, vou até sair do jogo, porque o que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa que eu vi no site do projeto OBS. E vi que... Tem uma melhoria aí no VA API. Que tá dando uma boa diferença. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu sair do jogo. Eu vou ter que saber como é que faz essa sequência aí do quebra-cabeça. Eu não sei qual é a sequência. Mas deu uma melhoradinha na... No desempenho aí pra vocês, né? Eu não sei porque eu não consigo ver em tela grande. Porque eu não tô com tela grande pra ver agora nesse momento, né? Mas... E o jogo não vai ficar rodando pra eu ver lá no monitor, né? No... Aqui no... No site. Na transmissão. Não vou conseguir ver. Bom, vamos sair. Sai do jogo. Depois que acabar a live que eu consigo ver. Fechei o jogo. Aí ficou só a tela aí do... O jogo parado pra vocês, né? Mas vou botar a tela toda aqui. Tela toda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Que eu descobri... É lá no site do... No site do OBS. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. O OBS. Bom, uma coisa que eu tava caçando aqui, né? É como ativar o... AMF. Aí, nesse projeto aqui do... 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 Aor... Apertei alguma coisa aqui. Nessa página aqui, você consegue... Compilar o... O... O OBS com o AMF ativado. Porém, não transmite. Eu já testei. Não transmite. Alguma falha, algum erro... Não transmite. Então, pra mim não serve. Porque eu transmito mais do que gravo. Né? Então... Pra mim... Não vale a pena. Mas eu testei em modo offline. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma gravação da tela com... Com o AMF. E realmente... Vamos ser sinceros. O negócio funciona. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. O AMF tem um desempenho bom mesmo. Ó... Eu testei... Aí... Eu tô mostrando aqui, né? Ó... Como é que o AMF tá aparecendo agora. AMF e HW. Ele tá aparecendo assim agora. E aí, eu testei esse furmark. É um benchmark aqui e tal. Aí, no... No meio ali, ó... Cês tão vendo? No meio... Tá com... Uma qualidade... Né? Uma qualidade boa. Ali no meio. Né? E quando você... Quando você... É... Faz o mesmo teste com... 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 FFmpeg. VAPI. Né? Aí, o que eu coloquei num... No modo padrão aqui. Ele fica... Ele fica assim, ó. Ele fica com uns quadriculados no meio. Dá uma melhoradinha, né? Ele... Ele... Melhora um pouco, mas depois perde... Perde a... A... Coisa. Tá. Beleza. Sendo que... Lá no projeto OBS... No GitHub. Tinha, né? Um... Pull... Que é... Pull request. É tipo... Merge request. É solicitação de mesclagem, né? Vamos ver a API. Texture. Acho que já... Linux Texture Encoding. Sendo que... É Linux Texture Encoding. É... Pro... Pro... Pro geral. Linux Texture Encoding. Pro geral. Mas... Isso aqui é pra... Pra geral. Do... Do OBS no Linux. Né? Do OBS no Linux. Mas teve um que foi mesclado há pouco tempo. Que é... O... se não me engano é esse aqui, não bom, aqui os camaradas no aqui os camaradas falaram aqui embaixo que o cara está buscando a mesma qualidade do AMF para o VAAPI, é um tal de inicial buffer fullness ele deu uma melhoradinha no AMF das últimas versões, aí eu testei aqui com outro OBS e não esse que eu estou transmitindo se não me engano é deixa eu ver qual que é, acho que é esse aqui deixa eu ver, deixa eu ver se é esse aqui é, é esse aqui entendeu, ainda dá umas quadriculadasinhas não, não é esse não, não é esse não, acho que é esse aqui olha lá, ele deu uma quadriculadasinha no início mas deu uma boa melhorada depois não ficou quadriculando o tempo todo como como é o normal deixa eu ver aqui um negócio 12 mil bitrates, não é só para a gente saber aqui eu usei quantos bitrates? 18 então, fiz um teste também em a quantidade de bitrates eu costumo usar 10 ou 12 mas, o melhor, é mais que 12 se você puder usar 12, também é bom mas, coloquei 18 e ficou 100% mas se você botar 15, eu acho que fica bonzinho também aqui na transmissão, eu coloquei só 10 por quê? porque existe um limite que a plataforma de transmissão pede para que a gente faça que são 6 mil o máximo de bitrates até vou mostrar aqui para vocês deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nas configurações deixa eu ver aqui, ó eu coloquei 10 mas, eles pedem que seja 6 então, eu estou quebrando uma regra aqui para ter um pouco mais de coisa mas, então com esse FFMPEG melhorado de repente, eu consigo diminuir para 6 eu vou quando o OBS for atualizado aqui, o OBS do Flatpak quando o OBS do Flatpak for atualizado para a última versão eu vou eu vou testar o o o o o o vou testar que eu acho que vai ficar bom se eu transmitir com x x264 com x264 fica tranquilo posso até colocar 4 mil mitrates que fica bom mas não é bom colocar 6 6 eu estou na regra Eu botei 10 hoje Estou fora da regra Mas pelo menos eu dou um pouquinho mais de qualidade Para a live E não a mesma qualidade que estava semana passada Semana passada eu coloquei Eu testei com 4, com 5, com 6 Não fica legal não 10 fica razoável Eu nem sei se ficou bom para vocês Eu teria que rever aqui para dar uma olhada Bom, eu tenho que terminar a live Então é só para explicar para vocês Que o próximo OBS Eu nem sei se já atualizaram lá no Flatpack Deixa eu ver No FlatHub Eu nem sei se testaram no repositório do FlatHub Deixa eu dar uma olhada aqui OBS Deixa eu ver qual é a última versão Eu não quero buscar no terminal Porque pode ser que no terminal Mostre a versão que eu estou usando Informações Estatísticas Eu quero saber Eu quero saber Qual é a versão, meu amigo Qual é a versão Bom, uma coisa que eu fiquei sabendo também É que Deixa eu botar aqui Aí de repente aparece sim Sitepack list OBS Não está mostrando a nova versão O que acontece? Deixa eu botar aqui Vou botar um update aqui Só para vocês verem uma coisa que está acontecendo Está pedindo para atualizar o GStreamer Não vou atualizar o GStreamer Mas aqui mostra que o Org KDE Plataforma Ramos 6.4 Chegou ao fim da vida Precisa ser atualizado Mas não vale a pena Eu excluir O Xorg KDE Plataforma Plataforma 6.4 Aqui Porque Eu preciso dele Para usar o OBS Então eles tem que atualizar O OBS Em conformidade com a plataforma KDE Plataforma 6.5 Ainda não fizeram isso Por isso que eu acho que O OBS ainda não pode ser atualizado Neste momento Quer dizer Não vai ser atualizado neste momento Mas eles estão correndo atrás disso Quer ver Tem um Tem uma pessoa que escreveu aqui É Deixa eu só botar 6.4 Que deve aparecer Aqui Aqui ó Flatpack Informação Runtime Org Chegou ao fim da vida O cara escreveu isso Chegou ao fim da vida E aí Aí eles falaram A gente está atualizando Vamos atualizar Vamos atualizar E aí A duplicata Alguém já escreveu em algum lugar Estão trabalhando Para isso Está chegando Está chegando Entendeu Então o OBS E também o OBS Não foi lançado A sua versão Estável ainda Ainda está no primeiro candidato De lançamento Digo BR Boa tarde Eu não vi a sua mensagem antes Não sei se você mandou Há muito tempo Mas você chegou Perto do final Meu amigo Então só para Eu só estou dando Uma olhada Aqui no OBS Deu uma melhorada No VA API Deu uma melhoradinha No VA API A versão que eu estou usando Ainda não está melhorada Então acho que De repente Quando sair a versão Estável As lives aqui Vão dar uma melhorada De qualidade Nas gameplays Porque quando faço Gameplay Com essa qualidade De VA API Fica ruim Eu tenho que usar O X264 Hoje eu estou usando O VA API Só para a gente testar Em 10.000 bitrates Que é uma coisa Que eu ainda Não tinha feito Só mostrar aqui De novo Aqui Estou usando 10.000 bitrates Normalmente eu uso 6 ou 4 Já usei 4 Durante muito tempo Já usei 6 Durante algumas vezes Já usei 5 Até 6 Não fica muito bom Mas o 6 Seria melhor Mantive 6 Durante muito tempo Que é o máximo Que a plataforma Twitch recomenda O máximo Que as plataformas Recomendam Bom Aí aqui Deixa eu ver Eles não disponibilizam A versão para Debian Na versão Candidato de lançamento Mas as versões Beta tem Então quem tiver Debian Ou Unband Ou Linux Mint Estes baseados no Debian Tem versão .debian Aqui Tem até versão RPM Não tem Não Estou enganado Estou errado Não tem versão RPM É só versão Debian Mesmo E tem Mac Tem Mac E tem Windows Mas tem versão Tem versão Na verdade Não tem versão Linux Debian Tem versão Unband Olha aí Versão para o Jimmy Versão para o Lunar Que é o último E esse Esse aqui Que é uma versão Sei lá Versão padrão Deve ser para LTS LTS é a Jimmy Sei lá Deve ser uma versão Padrão Que a pessoa pode Extrair E usar em outras distros Então essa versão Aqui Ela já vem com VAPI melhorado Deixa eu ver Se em algum lugar Diz aqui Adicionou Opções Ao VAPI Que opções São essas Eu não sei Olha lá Melhorou a qualidade Do VAPI Na versão 30 Né É Na versão 30 Melhorou a qualidade É aquele lance Lá Que eu mostrei Para vocês Esse aqui Buffer fullness É uma qualidade A mais ao VAPI Que mais De VAPI Opções E qualidade Só Mais opções No VAPI E qualidade Eu tenho Eu tenho Um OBS Aqui Instalado na raiz Que se não me engano A versão dele É 30 Já Deixa eu mostrar Para você Executar Assim mesmo Esse aqui Acho que é a versão 30 Mas eu não Não estou usando ele Para transmitir Por quê? Porque não é o padrão Não é o padrão Da 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 I Vocês estão me ouvindo Né Ah tá Porque esse aqui O microfone Está parado É Essa aqui Já é a versão 30 RC1 O primeiro Candidato de lançamento Né Aí Aqui Já tem Deixa eu ver Aqui Saída X264 Para transmissão Aqui No X264 8000 Aqui No X264 Posso botar 4000 Fica bom As opções De VAPI Que eu Que eu Não Que eu queria mostrar Para vocês Aqui Se já aparece Deixa eu ver Que opções São essas O que que mais Que que tem de mais Aqui Em relação a outra Vamos dar uma olhada Ah tá Aqui tem 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Tem uma mais Aqui É qual Dispositivo Perfil Nível Dispositivo Perfil Nível Controle De taxa De bits Taxa De bits Intervalo De Creep Ah tá Opções Do FFM Peg É tá Mas aí Quais opções Do FFM Peg Se vai usar Vai usar Aqui né Hum Será que Será que tem Ah tá É Tem que ver Que opções São essas Aí Depois a gente Dá uma olhada Vai vir na versão Padrão Vai vir na versão Final Opções Do FFM Peg Então Ele pediu Isso aí Com certeza Esse camarada Pediu Isso aí Deixa eu voltar Aqui Ué Acho que Tem que ver Aqui de novo É VAPI Options Ai meu Deus Tem que ir embora É Opção De VAPI Olha só Ah Aqui ó Ele botou Um Quality Igual a 13 Aqui Será que Isso também Ajuda A melhorar A qualidade E por que 13 Contribute Em documento Será que Aqui tem As opções Ele podia Compartilhar As opções Aí Opções Quality 13 Deixa eu ver Opções Quality Será que tem Alguma coisa Aqui Vamos ver FFM Peg Não Não fala nada Mas então Camarada Esse camarada Está ajudando Muito o OBS É um tal de Nowrap Quem é Nowrap Só para finalizar É o criador Do OBS VK Capture É só isso Que ele É só isso Que ele faz Ele é o criador Do OBS VK Capture Que dá Uma diminuída Bom Eu nunca Nunca fiz Esse tipo De benchmark No canal Mas Ele dá Uma Diminuída No uso De Processador Na hora Que você Captura Uma janela De vulcan De jogo Assim Ele não melhora A qualidade Mas ele Diminui O uso De Acaba Usando A placa De vídeo Para poder Capturar Aquela janela É quase Um VA API Mas Na verdade Você está usando O driver Vulcan Para capturar Para capturar O que é Só Capturar Só o vulcan Você não está Capturando Exatamente Uma janela Você está Capturando Um Um Aplicativo De gráfico O jogo Nada mais é Que um Aplicativo De gráfico Então Pessoal Vou ficando Por aqui Porque eu Preciso Vazar Mas Senão Ficaria aqui Até Sei lá Até as 5 Mas eu Tenho que Vazar Tenho que Numa missão E é o Seguinte Se inscreva No canal Ative o sininho Aquelas coisas Todas Você que está No futuro No youtube Você que está Aqui na twitch Por enquanto Ainda aqui Ou você que está Assistindo No youtube Mas Gostaria de Dar uma ajuda Lá na twitch Twitch.tv Barra Sirroby Linux Sirroby Linux No youtube Sirroby Linux Games Então se inscreve Ative o sininho Dê like Compartilha Para que a gente Possa fazer Esse projeto Crescer A gente precisa Que esse projeto Cresça Para que a gente Continue fazendo Obrigado Pelos Apoiadores Temos Alguns Apoiadores Tanto na twitch Quanto no canal Sirroby Linux Brasil Temos alguns Apoiadores Que ajudam O projeto E a gente Vai Continuar Com os trabalhos Continuar Sem notícias Do Linux Toda quarta No Sirroby Linux Brasil E gameplays E testes gráficos De jogos Por aqui Obrigado Obrigado Pela presença Do Eu nunca decoro Vai ser difícil Decorar esse nome Dudas Dudas Dudes 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 Que é o O nosso parceiro Usoclip Ele sempre está mudando De nick Mas ele sempre avisa E eu digo BR Por ter dado Uma passada Beleza Então é isso aí Semana que vem Eu volto Semana que vem Bom fim de semana Para vocês Semana que vem Eu volto com Mais Gameplays E Informações Interessantes Sobre Linux E tudo mais Fiquem na paz Estou indo nessa Valeu E aí Obrigado.